Olá, estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lembrando que você pode participar pelo e-mail e pelo e os telefones que estão aí na sua tela. Bom, a gente continua então conversando com a Cristina Marques, da Coordenação Geral de Vigilância e Sócio-Assistencial do Departamento de Gestão do SUS, e estamos recebendo nesse terceiro bloco, Liliane Neves, que é do Conselho Nacional de Assistência Social. Bom dia, Liliane, obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom, vamos lá, Cristina, vamos então às dúvidas, as principais questões em relação ao censo. Quais são os questionários do censo e o calendário para o preenchimento? Bom, este ano, nós, como já disse o Luiz Otávio, a gente está com uma ampla gama de questionários no ar, né? Nós estamos aí com oito questionários. E aí eu vou dizer o questionário e já o seu respectivo coronograma. Então, nós estamos com o censo da gestão municipal, que ele abriu o aplicativo, foi aberto para as respostas em 1º de setembro e ficará aberto até 18 de novembro. O cesso do conselho, que é para os conselhos municipais e estaduais de assistência social, que também abriram em 1º de setembro e fecham 18 de novembro. O do cesso CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que abriu em 19 de setembro e fecha 18 de novembro. Depois desse, nós temos o censo CRAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que abriu em 3 de outubro e fecha 2 de dezembro. O centro POP, que é o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, que abriu 17 de outubro e também fecha 2 de dezembro. E o censo da gestão estadual, que abriu 17 de outubro e fecha 2 de dezembro. Além desse, nós temos aí o censo das entidades privadas inscritas nos conselhos, que abriu no dia 26, quarta-feira passada, e que fica aberto até o dia 2 de dezembro. Bom, e quem que responde a esses questionários? Quem que é responsável por essas... Por responder os questionários. Tá. O censo da gestão municipal, a gente indica que seja preenchido pelo próprio gestor. Chamando atenção que há blocos no questionário que são informações muito específicas, por exemplo, de aspectos financeiros, recursos orçamentários financeiros dos municípios. E aí, o que a gente chama atenção sempre é que uma pessoa sozinha certamente não estará de posse de todas as informações. Por isso, a gente indica que não entre direto no aplicativo sem antes ter imprimido os questionários que estão disponíveis na página para respondê-los antes, para depois ir no aplicativo. Do CRAS, do CREAS e do Centro POP, fica a discricionariedade do gestor do município. Pode ser os coordenadores dessas unidades e pode ser um técnico da secretaria, um diretor de área, um coordenador. Como agora as senhas podem ser descentralizadas, cabe então ao gestor definir quem vai preencher esses questionários. E do Conselho, a gente indica que o presidente do Conselho acesse o aplicativo, imprima o questionário, discuta com os outros conselheiros, discuta certamente algumas informações, só o secretário ou secretária executiva do Conselho vai estar de posse dessas informações. E das entidades privadas é a própria entidade, é o responsável pela entidade que vai responder o questionário da entidade. Bom, Liliane, vamos detalhar um pouquinho mais essa questão do Conselho. No caso do Conselho, por exemplo, o secretário executivo seria o responsável por esse preenchimento, se nomeado, se indicado pelo presidente? Sim, sim. O secretário executivo pode responder ao questionário do Censo. A gente sugere que ele responda primeiramente em meio impresso, né, e que esse questionário impresso seja repassado para apreciação do presidente aos demais conselheiros e, posteriormente, ele ser respondido no sistema. Ao final do questionário tem um formulário que o responsável pelo preenchimento desse questionário, ele deve ser identificado com todas as informações. Esse formulário, ele deve ser impresso e guardado no arquivo do Conselho. Bom, Cristina, de uma forma geral, qual que é o conteúdo desses questionários? Bom, de forma geral, nós podemos dizer que os questionários coletam informações sobre a identificação das unidades, do órgão gestor, sobre a estrutura física, sobre a dinâmica de funcionamento, por exemplo, os CRAS e o CREAS, os CREAS, o volume de atendimento, lá no Conselho, a dinâmica de funcionamento, na gestão, a gente pergunta sobre o que a gente chama de CPF no sistema, que é o Conselho, o Plano e o Fundo, além de outras informações sobre o funcionamento mesmo da Secretaria, né, e recursos humanos. Então, é basicamente, funcionamento, estrutura física e recursos humanos, trabalhadores. E o número de atendimentos, no caso? E o número de atendimentos. De CREAS e CREAS. De CREAS e CREAS. Se eu preenchi esse questionário, salvei esse questionário, mas depois eu percebo que é necessário fazer alguma correção, alguma alteração, é possível? É possível, sim. Essa é uma pergunta recorrente e, enquanto o aplicativo estiver aberto, os conselhos, os municípios, os coordenadores de CREAS, de CREAS, podem voltar ao aplicativo, logar com a sua senha, entrar no aplicativo, acessar com a sua senha e, após preenchido o questionário, vai ficar lá um link na frente do endereço do CREAS, do CREAS ou do órgão gestor, um atualizar dados. E ali ele pode clicar e atualizar os dados. Então, enquanto o aplicativo estiver aberto, ele pode alterar quantas vezes desejar. E no caso de dúvidas, eu posso deixar? É aconselhável? É permitido? É possível que se deixe perguntas em branco? Olha, no final, quando para clicar lá, porque assim, tem duas formas de salvamento dos questionários. Pode salvar de bloco a bloco. Então, eu posso preencher um bloco e clicar no salvar bloco. E nesse salvar bloco, o restante do questionário pode estar todo em branco. E que, diferente dos outros anos, este ano é possível salvar bloco a bloco. Ao clicar no salvar e concluir, o aplicativo vai entender que ele finalizou o preenchimento. E aí, ele vai aparecer uma tela, uma telinha indicando os erros e fica em vermelho os blocos que ainda faltam questões para serem respondidas. E uma coisa que acontece comumente são os campos de valores. Os campos de valores, mesmo que não tenha valor a ser preenchido, é necessário preencher com zero. Porque, senão, o sistema entende que aquela pergunta não foi respondida e não é possível ficar com questão em branco. Bom, Liliane, na questão dos conselhos, qual que é o papel? Qual que é a participação dos conselhos no preenchimento desses censos suas? Esse ano de 2011, os conselhos vão participar em dois importantes momentos. Um é de responder o censo dos conselhos, com informações sobre a sua atuação e o funcionamento dos conselhos. E o outro, que é uma inovação esse ano, que é o censo da rede sócio-assistencial privada, que os conselhos têm aí a responsabilidade de validar a senha das entidades que solicitarem participar do censo. Então, são esses dois momentos importantes que os conselhos participam esse ano de 2011. Você acha importante destacar, dar alguma orientação em relação a alguns itens que seriam essenciais serem preenchidos pelos conselhos? O questionário, ele tem um manual de orientação para o preenchimento, que está bem detalhado, mas tem algumas coisas que a gente precisa de destacar, que é a pergunta de quem participa do processo de escolha dos representantes da sociedade civil no item dos usuários. Tem dois itens, dois momentos de resposta, duas escolhas que podem ser feitas, que é ou o próprio usuário ou entidades e organizações de usuário. Então, o próprio usuário é aquele que é atendido lá no CRAS, no CREAS e que vai no dia da eleição e pode votar e o organização de usuário são as organizações que representam esses usuários. Então, são duas alternativas que o conselho precisa de responder. A outra questão que eu destaco é em relação ao secretário executivo, né, que ele é uma questão se ele participa, se ele atua de forma integral ou ele atua de forma compartilhada com o órgão gestor. Então, essa é uma questão que precisa de ser pontuada. Agora, todas as questões do censo suas, do questionário, são questões importantes que precisam de ser respondidas por conta do teor, do resultado que a gente precisa consenso. Quer fazer alguma observação, Cristina? Sim, duas observações rápidas que eu gostaria de fazer aqui. Uma é sobre o volume de atendimento, que é uma pergunta sobre o volume de atendimentos lá, que existe lá no CRAS e CREAS e que tem suscitado algumas dúvidas. Então, eu gostaria de alertar que essas questões sobre o volume de atendimento dos CRAS e CREAS, elas são relativas, são as mesmas informações que a resolução número 4 aprovada pela CIT, que é sobre o registro dos atendimentos dos CRAS e CREAS, que foi uma resolução que regulamenta o registro do volume de atendimento que eles devem fazer mês a mês. Então, a primeira vez que eles vão informar, este volume de atendimento sobre os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS é agora no censo e é lá no bloco de volume do serviço dos CRAS e CREAS. Então, ao responder esta questão do CESO, eles já estarão respondendo, atendendo ao solicitado, ao regulamentado pela resolução número 4. Bom, Liliane, em questão aos conselhos, alguns talvez estejam passando, outros acabaram de passar, por exemplo, por um processo de eleição, como é que fica a atribuição e o papel, tanto dos antigos quanto dos novos conselheiros? Bom, os conselhos, eles têm um caráter permanente e esse caráter permanente, ele se refere, tem tanto a ver com a não descontinuidade da ação dos conselhos, da atuação dos conselhos, como também da não descontinuidade de quem responde por essas instâncias. Então, cada gestão ela é responsável pela atuação naquele seu período de mandato, mas quem presta informações para o CNAS, seja para o MDS, o Censo Suas, Ministério Público, TCU, CGU, é a atual gestão. As responsabilidades de todas as gestões é de deixar sempre registrado todas as suas ações e deliberações e aí por meio de atas e resoluções e é a este acervo que a atual gestão precisa de se reportar. E aqui eu reforço aí a importância do secretário executivo dos conselhos, que é quem tem aí a responsabilidade de ter a guarda por esse acervo de informações do conselho. Bom, Cristina, para a gente encerrar, o que que acontece no caso de um município ou de um conselho não fazer o preenchimento do Censo Suas? Bom, primeiramente é importante lembrar que o Censo foi regulamentado por um decreto, por um decreto do presidente Lula no ano passado, no ano de 2010 e a partir deste decreto tornou obrigatório, tornou obrigatório o preenchimento do Censo Suas. Bem, mas caso aconteça de algum município não preencher um dos seus questionários ou conselho, ele pode, poderá, né, sofrer alguma sanção de uma suspensão ou um bloqueio temporário de repasse de recursos e isso dependerá do que a comissão intergestores tripartite discutir e decidir sobre isso. Mas é importante dizer que, por exemplo, se um CRAS ou o CREAS, o questionário do CRAS ou do CRES não é preenchido, para o Ministério a gente entende que não foi preenchido porque aquela unidade não está em funcionamento, não está ofertando serviço, não está com uma estrutura física aberta ofertando serviço. Então, logicamente o Ministério vai suspender temporariamente o recurso dessas entidades por entendermos então que essa entidade está recebendo o recurso se não está ofertando serviço. Agradeço muito a participação de vocês conosco aqui nesse terceiro bloco da teleconferência. Obrigada Liliane, obrigada Cristina. Obrigada. Bom, e você que nos acompanha ainda pode participar, dá tempo, é só prestar atenção nos contatos que estão aí na sua telinha, telefone e e-mail. A gente vai em um breve intervalo e já volta no próximo bloco para responder aos telespectadores.